Eita solo cachorro da molesta, já sabe quem é né? O solo autenticado Passando um pouco, 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 um pouco Eita molesta, Tiago em CD, já vi CD, eita lá da bolha Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Não é nada, é uma porra nenhuma Tu só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma Tu só quer estoque meu dinheiro Que dinheiro que eu não tenho nem dinheiro aqui, hein? Por isso só tem centavos Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Te amo, mete bala, te amo, te amo Meu parceiro Vitor Meus e que tamo junto e misturado, papai Bugi no cavalo com a lagona estourado Daquele recão Meu barbeiro DW, barbechó, o plano que faz o estilo do vozinho Bom, tem gel, o som, é que padrão Dá pra ficar ligado, tá adorado Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Te amo, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Meu parceiro Flávio Vulgueritos, o melhor de Campina Grande João Edson, C10, Carreira FG Ô, do Flávio Leonardo História, a melhor de Campina Grande Tamo junto, Leonardo Meu parceiro DJ Bruno Odonto Tamo junto Toco da música Ontem estourou tudo Martins, C10 Peace Toco da música 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 A CIDADE NO BRASIL